Olá, completamos assim com a nossa última aula, todo o nosso módulo 2, onde nós aprofundamos um pouco mais no uso de fórmulas e funções no Excel. Para finalizarmos este módulo, estou propondo apenas 3 exercícios, são exercícios não muito extensos, ok? São exercícios simples, para que você possa aplicar alguns dos conceitos que nós vimos neste módulo. Então, no primeiro exercício, você vai aplicar os conceitos que você aprendeu de algumas das funções relacionadas à manipulação de texto. No exercício número 2, você vai aplicar conceitos para manipulação de data e fórmula para somas, ok? E no exercício número 3, você vai aplicar um pouco sobre os conceitos de fórmulas para procura e referência. Então, basicamente, o que você tem que fazer no primeiro exercício é retornar o nome que está aqui no formato que está no exemplo, no formato de abreviação de referência, onde nós temos o último nome da pessoa em maiúsculo, depois uma vírgula e colocamos, então, o restante do nome da pessoa, ok? Então, nós temos o sobrenome, o último sobrenome, mais o nome da pessoa. Lembrando que aqui em maiúsculo e depois o restante do nome, então, basicamente, esse primeiro exercício é isto. No segundo exercício, você vai ter que calcular o total, que é uma multiplicação simples, ok? Mas aqui consiste você calcular as fórmulas para retornar o primeiro dia do mês que nós estamos e o último dia do mês que nós estamos. Então, no nosso caso, se nós tivermos no mês de novembro de 2015, ele tem que retornar a data de 1º de novembro de 2015 a 30 de novembro de 2015. Sendo assim, depois ele vai somar aqui todas as vendas que ocorreram neste período informado aqui. Então, você vai abrir a planilha. Lembrando que quando você abrir a planilha, vai ter a data. Então, automaticamente, as datas aqui vão ser calculadas conforme o dia que você está e, automaticamente, ele vai te mostrar o total de vendas que tiver dentro deste período, ok? Depois, você vai criar uma fórmula aqui para retornar a mesma somatória, porém, utilizando o recurso de filtro. Se você filtrar esta planilha, ele, dependendo do que estiver filtrado, ele não vai ser exibido nessa sua somatória, ok? E para finalizar, nós temos aqui uma pequena planilha com três, com notas, pontuações de quatro fases de uma Olimpíada de Matemática e nós temos aqui a somatória final, que vai ser a somatória dessas fases. Consiste em você selecionar a fase que você deseja, ok? Aqui em cima, primeira, segunda, terceira fase e aqui você vai colocar quem foi que ficou em primeiro lugar. Você vai calcular, né? Você vai criar uma fórmula que te informe quem ficou em primeiro lugar nessa determinada fase. Primeiro, segundo e terceiro lugar, ok? Lembrando que é para sempre utilizar, sempre que possível, o recurso de tabela, ok? E os recursos que nós aprendemos aí nas aulas anteriores. Se tiver qualquer dúvida, voltem nas aulas, consultem, podem enviar também essas dúvidas no nosso fórum ou através do e-mail academia.gurudoexcel.com. Então é isso. Na próxima aula, eu vou trazer a solução desses três exercícios. A gente se encontra lá. Um grande abraço! 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 A gente se encontra lá. Um grande abraço!